Música Olá mundo, eu sou o Perelenque e nos dias 22 e 23 de maio na Faculdade Dom Bosco em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, Hemisfério Sul, América do Sul, qualquer canto, tem Planeta Terra que é redondo, acontecerá o The Fox Days Porto Alegre. Eu já falei para o Perelenque, mas este evento dantesco e eu, Perelenque, estarei lá com uma palestra que espero que dê sucesso, que é TDD Infra, é testar depois do deploy? Interrogação. Espero que esta palestra dê boa e eu convido todos vocês para prestigiar não só a minha palestra, mas a palestra de todos. E como todo bom The Fox Days, terá palestras, terá Lightning Talks, terá Open Spaces, terá muitas coisas legais, terá a presença de Gomex, terá a presença de Somatório, terá a presença de Matheus Prato, será que Matheus Prato terá ou a gente vai ter que confeccionar um Matheus Prato de papelão? Não sei. Mas eu convido a presença de todos vocês para o The Fox Days Porto Alegre. Vem! Música